É hora do quadro Gustavo Siqueira. Quadro Gustavo Siqueira. Olha, cuidar do cérebro é essencial e nada melhor do que uma alimentação saudável para ajudar essa questão. O Gustavo Siqueira conversou com uma nutricionista que fala sobre isso. Vamos ver. Depois da pandemia, o assunto dieta com certeza nunca esteve tanto na moda. Seja para perder a barriga, a pele e por aí vai. Mas pouco se esquece de falar da dieta do cérebro, né? E para curar aquilo que nos incomoda todos os dias, que é a tão falada ansiedade. E a Thayana Bradfish, nutricionista, vai desvendar tudo isso para a gente lá. Preparou uma dieta para ajudar vocês a se livrarem da ansiedade e deixar o cérebro mais potente. É isso, Thayana? É isso aí, Gustavo. A gente vai trazer algumas preparações. São dicas, né? São dicas, é. A gente trouxe aqui de uma maneira muito prática, que dá para fazer de manhã, alimentos que a gente tem em casa. Porque como tu falou, realmente após a pandemia, a dieta da moda é o quê? O que fala de cérebro? O cérebro da gente realmente anda assim a um milhão por hora. Então a gente precisa dar uma segurada. Então eu trouxe uma dica muito sucinta. Alimentos que a gente tem em casa, que eu sempre trago o que cabe no nosso bolso. A sazonalidade, os alimentos que a gente tem na nossa região e na época, é o que ajuda, que vai ajudar você em casa a não ficar pulando as etapas. Tá, para o meu cérebro ficar bom, o que eu tenho que comer de manhã? Alimentos proteicos, Gustavo. Tem que ser assim, ó, o que você te causa saciedade para evitar a ansiedade. Então assim, uma banana a gente tem em casa, né? Então eu trouxe aqui uma bananinha branca, pode ser a caturra, aquela que a gente tem lá no quintal. Trouxe uma beterraba picadinha, mas não precisa ser essa quantidade, pode ser um peito. Mas comer beterraba de manhã? É, a gente vai fazer um suco. Um suquinho proteico. Quando a gente fala em proteico, onde entra alimentos mais antioxidantes, a gente já está falando de ansiedade, já está trabalhando inúmeros fatores inflamatórios do nosso corpo. Principalmente deles é o cérebro. Se a gente tem essa desinflamação, o nosso dia vai ser mais leve, vai ser mais amenos, vai ser mais tranquilo. E eu trouxe aqui uma aguinha de coco, né? A gente não vai mostrar a marca. E a gente vai bater no liquidificador. Como aqui tem que ser muito ágil, muito rápido... O açafrão é a água de coco, beterraba, banana e açafrão. Açafrão. Então, o açafrão não tem aqui, porque o açafrão batido perde muito nutriente. Então, na hora, a gente vai botar um pouquinho e você vai experimentar e vai dizer como é que é esse suquinho proteico. A gente vai experimentar. Sem adição de açúcar, porque a água de coco já tem os eletrólitos suficientes para dar essa quebra, né? Porque, ah, não, vou coar, não precisa coar. Então, daí vai dar essa quebra e já vai dar o docinho. E daí a gente vai também preparar um prato, que é a refeição do meio-dia, que é a principal refeição, que também tem que ser um prato nutritivo. Que é uma dica para o pessoal de casa se inspirar, né? Isso, que dá para levar na marmitinha, né? Se quiser comer frio também pode, se não tem onde aquecer, mas é para não ficar pulando as refeições. São essas etapas. Vamos no suquinho, então? Vamos, aham. Então tá. Pena que não tenha um gelinho, mas, ó, a gente não coou. Olha, é bem proteico. O Gustavo tem a beterraba, meia beterraba, banana, aguinha de coco. Daí nós vamos dar aqui, ó, um pincelado, é pouquinho, do açafrão, dá uma mexidinha. E tá aí um suquinho antioxidante para a parte da mãe experimenta. Tá sem coar. Vai aí, vamos ver se é a hora da verdade. É. É bom. Mas coado acho que é um pouquinho melhor. É, pois é. Aí é que tá. Quando a gente coa, a gente perde muito nutriente. Ele fica muito aguadinho e, de repente, já no final da manhã, a gente sente já uma leve... Mas tá bem docinho, pelo menos. É. A água de coco dá essa quebrada. A beterraba já tem esse antioxidante que já ajuda a ter o docinho da fruta. Aqui a gente colocou uns folhosos verdes escuros para o meio dia. A pessoa não precisa consumir, ah, um carboidrato. Se quiser de rápida absorção, eu trouxe aqui um tubérculo, que é a batata doce, que todo mundo conhece. A gente faz aqui um cortadinho para ficar bem gostoso. Pode misturar junto com a saladinha para fazer esse mix. Aí eu trouxe uns tomatinhos cereja, que é super interessante. Duas, três unidades já para o almoço. Para uma pessoa aí que tem em média 75 a 80 quilos, um pratinho desse aqui, a gente pode calcular a quantidade de mais ou menos em calorias. Em 380 gramas e umas 400 calorias, que a pessoa consegue muito bem levar até no meio da tarde sem sentir muita fome. Se for um prato bem proteico, bem nutritivo, a pessoa vai chegar à noite não querendo comer o Brasil inteiro. Então tem que ser um prato bem elaborado. Então tem que ter uma coloração ideal. Aí a gente coloca aqui uma cenourinha para dar essa cor. Claro, né, Gustavo, aqui a gente não trouxe o azeite de oliva, um vinagre, um aceto balsâmico. Mas é só para dar uma ideia para o pessoal. Isso, é só para demonstrar realmente como é que ele pode ficar um prato saboroso. Feijão. Aqui a gente poderia usar várias leguminosas. Tem o grão de bico, tem o feijão, lentilha e ervilha, que pode dar esse composê nesse prato, para ficar um prato realmente mais nutritivo e mais gostoso. Então aqui a gente trouxe o feijão. Como é que a gente pode comer um feijão onde não tem arroz? Uma dica é picar essa salada, né, colocar ele com uma colherzinha em cima para não precisar... Ou você pode, isso, muita gente vai no buffet ver aquele pratinho e acha que é para a sopa. Não, aquilo é para o feijão também, né, para a pessoa fazer esse composê. E aqui tem um franguinho, eu trouxe uma carne branca. Por quê? Porque a carne branca, ela tem bastante informações nutricionais que ajudam o nosso corpo a fazer uma digestibilidade mais rápida. A carne vermelha é muito boa, mas a gente tem que ponderar ela durante a semana. Então a carne branca, ela tem, assim, uma informação nutricional e ela consegue falar muito bem com o nosso organismo. E no final da tarde, no final do dia, o nosso corpo consegue absorver todos os nutrientes. Então isso aqui é um prato bem nutritivo. Aí a gente pode fazer aí um mix de azeite de oliva com aceto para ficar mais agradável, né? Só que a gente tem que ter um equilíbrio em tudo, né, Gustavo? Porque se não, tudo... Equilíbrio é a palavra-chave. É a palavra... Isso nos tipos da pandemia, né? Isso mesmo, porque se não, a gente vai... Obrigado pela participação. Vai comer. Espero que o pessoal de casa aí fique ligado. Então com essas super dicas aí de dietas e de alimentação saudável para melhorar a nossa ansiedade e principalmente a saúde do nosso cérebro. É isso aí. Pois é, quarta-feira também é dia de muita informação e dicas aqui no Vermais. E com a intenção de melhorar e aumentar a autoestima e a autoconfiança de seus pacientes, a Clínica de Oncologia High School de Blumenau oferece uma tecnologia pioneira no combate à queda de cabelo durante o tratamento oncológico. A crioterapia capilar, conhecida como touca inglesa. A crioterapia capilar é um procedimento de resfriamento do couro cabeludo que evita ou reduz a queda de cabelo induzida pela quimioterapia. Para o paciente, isso significa estar no controle da situação, manter a sua privacidade e encorajá-lo positivamente durante o tratamento quimioterápico. Para mais informações, através dos telefones da Clínica High School que estão aparecendo no seu monitor. Lembrando que a Clínica de Oncologia High School fica localizada na Rua Sebastião Cruz, número 90, no bairro Jardim Blumenau. Gente, olha que novidade boa! A Body Tech Company acaba de inaugurar a sua primeira unidade de Blumenau no Neumarket Shopping. A nova academia combina alta tecnologia, sofisticação e funcionalidade em benefício do bem-estar, da saúde e da qualidade de vida. São 800 metros quadrados, distribuídos em áreas para musculação coletivas e espaço para treinamento indoor cycle. E uma das novidades é o programa Express, treinamento funcional de curta duração, com intensidade adequada a qualquer nível de condicionamento físico. O circuito tem duração de 30 minutos, com programação mensal, onde o cliente tem à sua disposição um treino diferente todos os dias. Simbora então, parabore lá no Neumarket Shopping. E agora uma dica para quem gosta de comer bem, muito bem! Depois do sucesso na Praia Brava, o restaurante Café Dona Augusta chegou a Blumenau, diariamente com o mais cobiçado buffet ao meio-dia, sob o comando da renomada chefe Marcia Cani. O café conta com as delícias, são boas demais, que são tradição do Dona Augusta. O restaurante Café Dona Augusta fica anexo à Copa da Itopava Norte. E o melhor, né gente, aos sábados, aquele buffet, aquele festival de frutos do mar, que tem lá no Dona Augusta na Praia Brava, tem também no Dona Augusta Blumenau, anexo à Copa. Então você joga que você não vai se arrepender, é muito bom mesmo. Eu vou sair de casa, deseja eliminar 18 quilos em 8 semanas? Isso é possível, e você encontra resultados incríveis de emagrecimento na Clínica Valora. Confere o recado da Joana Tomil. Gente, esse é o antes da Camila, e agora eu vou mostrar pra vocês como ela está hoje. 18 quilos e 100, mais magra, muito feliz, olha o sorrisão dela. Você quer ter um resultado como esse da Camila? Chama a nossa equipe, marca uma consulta e vem aqui que eu te emagreço na Valora. Gente, olha que bacana, né? A Joana sempre trazendo dicas ótimas lá do Centro Valora. Agora é contigo, Vanessa, aí direto dos estúdios ao vivo da NDTV, porque tem mais ver mais, né? O que tem de bom agora? Valeu, Gustavo, cheio de coisa boa por aqui.